Tudo depende de você. Hoje você levantou cedo pensando no que tem a fazer, antes que o relógio marque meia-noite. É a sua função escolher que tipo de dia vai ter hoje. Você pode reclamar porque está chovendo ou agradecer as águas por lavarem a poluição. Você pode ficar triste por não ter dinheiro ou se sentir encorajado para administrar suas finanças, evitando desperdício. Você pode reclamar sobre a sua saúde ou dar graças a Deus por estar vivo. Você pode se queixar dos seus pais por não terem te dado tudo o que você queria. Ou pode ser grato a Deus por ter nascido. Você pode reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter trabalho. Pode sentir tédio com as tarefas da casa ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Podes lamentar decepções com amigos ou se entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. O dia está na sua frente, esperando para ser o que você quiser ser. E aí, qual vai ser? Charles Chapman E aí, qual vai ser?